Oi, eu sou o Lero Bezerra e estou no canal da Crocodile Pop. Hoje vou falar sobre essa Les Paul Junior. É uma Custom Shop Redição 5.7, V.O.S. Vou demonstrar um pouco do som clean dela pra vocês. Agora com um pouco de overdrive. Eu sou o Lero Bezerra e estou no canal da Crocodile Pop. Legenda por Sônia Ruberti